Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Minha Lua, eu sou o Caio Nobre e estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, manos, hoje é Alanis 27.7. Exatamente, cara, estamos com a edição bem mais atual do Alanis aqui, pra vocês verem como é que ele vai ser daqui a alguns anos. Pois nesse vídeo de hoje nós temos que falar de Cyberpunk 2077, porque, meus amigos, foi revelado aí recentemente, em uma notícia no site comicbook.com, um novo recurso absurdo que eles estão trazendo pro jogo aí, que caso se concretize mesmo, e eles façam da forma que eles estão falando ali, o jogo vai ter diversas ramificações e nós poderíamos zerá-lo sem passar pelas missões principais, cara. Olha só que coisa maluca, a gente vai explicar pra vocês o que que tá rolando aqui, mas antes de continuar, não se esqueça de deixar aquele likezinho embaixo, meus amigos, ajuda a gente demais, isso impulsiona o nosso vídeo no YouTube, se inscreva no canal pra gente poder chegar nos 50 mil inscritos aí, ativem o sininho com todas as notificações, isso é muito importante, senão o YouTube não manda os vídeos pra vocês, e acesse o nosso site de notícias e a plataforma roxa também de lives que tá aqui embaixo nos comentários fixados. Beleza, meus amigos? Então vamos lá. Alanis, o que que tá rolando, meu amigo? Eu te passo a palavra aí agora pra você começar, explicando pra galera aí o que que a galera da CD Projekt Red tá aprontando, cara. Cyberpunk 2077 é um jogo que a gente tá muito curioso pra saber o que vai ser, eles apresentaram recentemente aí os gameplays mostrando algumas coisas bem legais ali, de investigação e tal, que deixa a gente bastante curioso a respeito de como que o jogo vai se desenrolar, mas novidades não param por aí, e o jogo aparentemente vai ser muito mais complexo do que parece, né? Uma vez que foi afirmado que Cyberpunk 2077 tem a intenção de ser um jogo numa parada assim, The Witcher 3, sabe? Que as suas decisões contam muito pro desenrolar da história, a forma como isso vai se desenrolar pode ser um negócio surpreendente, assim, e aí eles até citaram um exemplo de você poder zerar o jogo sem fazer a missão principal, cara. Sim, Caio. Exatamente, cara. Eu acho interessante essa matéria deles aí, e eles fizeram realmente essa comparação com The Witcher 3, porque não tem como, né? Foi um grande jogo da CD Projekt Red aí, que eles lançaram em 2015, e foi um grande divisor de água no sentido de missões secundárias aí, bem trabalhadas, entendeu? Porque cada missão no The Witcher 3, vocês aí que estão assistindo devem ter jogado e tal, tem uma profundidade ali, você se sente imerso naquela história. Não é simplesmente uma missão de você ir ali, matar um monte de bandido e acabou. Tem sempre uma historinha por trás, entendeu? E a intenção desse The Projekt Red é elevar isso, cara, à décima potência no Cyberpunk 2077. E é justamente isso, cara, que eles comentam nessa notícia aqui, porque com base nos subplots, porque nós teremos muitíssimas missões ali secundárias, com histórias pra gente poder apreciar, personagens diferentes pra gente poder conhecer, não apenas os que a gente vai encontrar ali nas missões principais, entendeu? Que conforme o desenrolar dessas missões, as nossas principais ali, o que seria o rumo normal pra gente poder zerar o jogo, será modificada. Então, conforme as nossas escolhas nessas subplots aí, nós teremos modificações nas missões principais, e essa jornada, nós não poderíamos fazê-la mais. Nós mudamos aquele rumo ali totalmente. E, realmente, eles disseram que vai chegar num ponto ali, que se você seguir a história pelos subplots ali, e conforme as escolhas que você for fazendo, você vai acabar zerando o jogo sem precisar passar pelas missões principais. Olha só a complexidade desse negócio que eles estão afirmando aí, e a quantidade de ramificações que isso pode ter, Alanis. Deve ser um negócio sensacional isso, porque a gente até tava conversando sobre essa complexidade, né, antes da gravação, e eu até tava comentando com o Kai aqui, que tem um jogo que eu gosto muito, né, o Dragon's Dogma Dark Arisen. Ele é um jogo que, cada vez que você joga ele, você vai modificando o mundo, conforme a forma como você decide zerar ele. Você pode dar um final de formas diferentes, e o mundo muda cada vez que você vai jogar de novo. Isso é um negócio muito legal, um negócio que eu gosto muito nesse jogo, porque isso acrescenta muito no fator replay, né, a sua vontade de jogar não acaba. Você vai lá, você zera o jogo, você vai jogar, aí você vai ver coisas diferentes, o jogo vai estar sempre se renovando. Esse é um fator que é bem interessante pra mim, e que eu tô muito curioso a respeito de como que as coisas vão se desenrolar no Cyberpunk, porque se for uma coisa que as suas decisões moldam o mundo dessa forma, cara, isso é muito legal. Daí eu não tô falando nesse sentido de você zerar, e quando for jogar o mundo tá diferente. Mas sim em cima do que o jogo propõe mesmo, que é você tomar uma decisão, e de repente você vai lá pra aquela missão principal, e aquele personagem que você deveria conversar, ele não tá mais lá, porque a sua decisão ali afetou alguma coisa, e esse personagem não aparece agora. Daí na próxima vez que você for jogar, você segue na missão principal, mas aquela missão paralela que você teria que fazer já não existe mais também, porque a história andou, e aí você perdeu a oportunidade de seguir aquela rota. Por isso que a gente tá falando um negócio de complexidade aqui, e a gente vai ter que ver mesmo se a Cyberpunk, a gente sabe que tem cacife pra isso, os caras são muito criativos, a gente viu o que eles fizeram com o The Witcher aí, mas olha, só acredito vendo de fato. E pensando nessas ramificações, o quanto esses subplots podem influenciar na missão principal, eu acredito que em um ponto da história principal mesmo ali, da main story que você tá seguindo, você vai chegar num ponto onde certas missões secundárias ali não vão existir mais, porque não vai fazer sentido elas estarem ali, se elas modificam a história principal dessa maneira. Eu acredito que as modificações serão a nível assim, você toma ações ali que afetam a jornada principal, e você conhece ou não conhece personagens que influenciam nisso também. Então eu acho que isso vai ser bem interessante de ver, eles até comentam exemplificando aqui do The Witcher 3, ele tem um pouco essa pegada de as suas escolhas afetarem alguns pontos ali no final. Só que o The Witcher 3, ele segue uma linearidade na história, ele tem os seus finais diferentes ali, conforme você termina, conforme as suas escolhas, mas não é uma coisa que, por exemplo, você faz uma missão secundária e vai influenciar absurdamente na sua jornada. Não, ela vai chegar naquele ponto ali de todo modo, o The Witcher 3 ele é assim. No Cyberpunk não, eles até comentam aqui nessa entrevista, conforme o final que você tiver ali, seja no subplot ou nas missões principais, o seu epílogo vai ser totalmente diferente, entendeu? Olha só! Imagina a situação, né? A gente tem uma linha do tempo que ela segue, sempre numa única direção, você tem as duas suas decisões, e vai chegar nesse momento que você vai jogar e falar e se eu tivesse escolhido aquele negócio ali, como é que vai ser? Já tem um arquivo, um save novo ali, né, pra você. Nossa, mas e se aqui eu tivesse escolhido outra coisa? Outro save que você vai abrir ali. É um negócio muito louco, essa possibilidade de você seguir uma jornada e depois ficar se questionando a respeito das decisões que você tomou, do quanto poderia ser diferente. Eu acho que a gente ficar sabendo isso em antemão, é legal porque a gente consegue ter um mindset. Eu, por exemplo, quando eu vou jogar, eu sempre fico preocupado com qual é a decisão correta, né, qual é a decisão que vai me levar pro melhor final. Mas Cyberpunk, pelo visto, ele não quer que a gente tenha essa preocupação, ele quer que a gente simplesmente escolha e vivencie ali e depois joga de novo, escolhe de novo e segue o rumo. E eles até comentam, cara, nessa matéria, alguns jogos que você consegue fazer isso assim, zerar sem passar pras missões principais. A série Far Cry mesmo é um exemplo, só que não foi um negócio projetado, é uma espécie de glitch ou uma brecha que você encontra dentro do jogo que permite você fazer isso. No Cyberpunk não, cara, eles estão projetando o jogo para isso. Então aí que vai ser o louco do negócio. E uma outra coisa também com relação ao Cyberpunk que a gente está falando aí das missões secundárias, né? Com isso em mente, nós vamos pensar duas, até três vezes se a gente vai, de fato, fazer uma missão secundária ali, a gente vai ler o histórico dela e tentar imaginar o rumo que vai tomar ou se a gente escolhe continuar a missão principal, entendeu? Isso vai pesar na hora também. É uma parada que não tem linearidade, cara. É um jogo vivo. Nossa, é uma proposta muito interessante. Não é fácil montar um roteiro nesse sentido, assim, que permita tantas ramificações e tal, sem o jogador se confundir. Sem o jogador não, né? Sem quem está criando acabar se confundindo ali. É bem difícil. O cara tem que manjar muito do que está fazendo. Porque é fácil, né, cara? Você criar situações ali e de repente você perder a mão, né? Com certeza, cara. Então, assim, eu estou muito curioso de poder ver esse negócio em ação funcionando mesmo ali. Estou torcendo muito, cara, para que dê certo, entendeu? Para que eles façam isso com maestria. Porque vai ser um dos melhores jogos já feitos, assim, desse jeito. E agora a gente passa a palavra aí para você, querido espectador que está assistindo agora, poder comentar aqui embaixo o que vocês acharam dessa novidade aí do Cyberpunk, cara? Isso é um absurdo esse negócio. Digam aí se vocês estão empolgados com esse jogo, ainda mais depois desse novo feature que eles estão prometendo trazer para ele aí. A gente vai adorar ver a opinião de todo mundo. E não se esqueçam de deixar o seu likezinho aí embaixo, que é muito importante. E se inscrevam no canal, cara, se não for inscrito aí, para ajudar a gente a chegar nos 50 mil. E ativem as notificações aí para não perder nenhum vídeo aqui no canal, beleza? A gente vai ficando por aqui. Um beijo. Gostou? Seu 12 molhado na poupinha esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais. Fala. 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 Fala.